Estamos ao vivo. Olá, Aline. Tudo bem? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma live aqui, parceiro Teia Taipas com o Teia Perus. Eu sou Alessandro, faço parte da ADESAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento. Nós somos uma entidade vinculada à Prefeitura de São Paulo, com parceria por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. O trabalho da ADESAMPA é desenvolver a economia sustentável da cidade de São Paulo. Esse é o nosso grande objetivo. E o projeto Teia é um projeto que nós buscamos trazer os passos públicos de trabalho colaborativo nas periferias. E aqui o Teia Taipas foi a nossa primeira unidade, já está aí com três anos aí de estrada, trabalhando, é um ano no meio dessa pandemia. E a gente está fazendo todo esse trabalho com foco em desenvolver uma economia melhor, oferecendo para as pessoas um espaço onde elas podem se capacitar, tem ali as salas de reunião, tem os computadores para quem não tem acesso, não tem máquina, tem ali o Wi-Fi para quem quer só acesso à internet, tem o próprio equipamento. Então, o trabalho do Teia é muito focado nessas atividades que buscam dar mais suporte aos empreendedores das regiões periféricas. E aqui a parte de capacitação, nós conseguimos trazer, na pandemia, não estamos com atendimento presencial, mas a gente conseguiu trazer para todo mundo aqui as capacitações para as lives do Facebook, para encontros no Google Meet. E hoje estamos fazendo o lançamento de mais um episódio do podcast. E vai ser um trabalho muito bacana, espero que vocês curtam muito também os podcasts produzidos pelas equipes do Teia. Eu só queria dar um recadinho para vocês sobre o COI, o Ciclo de Orientação Individual, que é a nossa atividade que nós damos uma atenção um pouco mais direcionada ao empreendedor. O objetivo do COI é trazer ali para o empreendedor um atendimento personalizado. O empreendedor, clicando aqui no formulário, no linkzinho aqui, que vai ser direcionada para o formulário, o empreendedor consegue ter acesso a diversas informações, ele vai fazer um diagnóstico, uma autoavaliação e um analista de negócios a serviço da Adesampa, ele vai entrar em contato com vocês. E com isso, a gente vai conseguir propor uma ação de melhoria para a empresa com base no seu problema atual, com base no resultado do seu diagnóstico. E aí, com isso, a gente consegue realmente dar uma solução bem mais assertiva para o empreendedor do que apenas uma orientação vaga. A gente consegue dar uma solução efetiva com o problema que o empreendedor está tendo. Então, quem quiser, quem está precisando de um pouco mais de orientação, clica ali, entra aqui no link, no bit.li.barra orienta empreendedor, que aí vocês conseguem ter esse atendimento da nossa equipe dos analistas de negócios a serviço da Adesampa. E no final da live, eu peço por gentileza que vocês entrem no nosso formulário de avaliação para a gente entender o que a gente pode melhorar. Se é a qualidade do vídeo, a qualidade da imagem, o áudio, ou a temática mesmo, se não foi uma temática muito interessante, se não agregou, a gente quer saber o que a gente pode melhorar na verdade com vocês. Vou deixar vocês aqui com a Aline e com os convidados de hoje, que vão entrar aqui também na tela. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada, Alessandra. Tchau, tchau, Aline. Tchau. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Essa live é um pouquinho mais curtinha, uma coisa assim, mais uma conversa. E nós vamos lançar um novo episódio do podcast Curadoria. E dessa vez é sobre impidorismo jovem na arte digital. Estamos aqui com o Gustavo Soares e com a Gabi, que é a iupi.gá. Eles são artistas, eles são ilustradores, e eles vão falar um pouquinho como foi gravar o podcast com a gente. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo, né? Isso foi muito legal, sério, de verdade. Obrigada por essa oportunidade, por estar aqui com vocês, por estar podendo falar de coisas que a gente ama, né? Que é o nosso trabalho. Estou muito feliz. Nós que agradecemos. É muito gratificante ter várias vozes de diversos lugares aqui, de São Paulo, do Brasil, né? Tanto que o Gustavo é fora de São Paulo. E ter essa conversa sobre arte digital, eu acho que é algo, assim, bem importante de se falar, porque muitas vezes as pessoas acham que não pode viver com arte, né? O Brasil tem uma visão ainda muito antiga, pelo menos o pessoal que é mais simples, né? Principalmente a gente que supervaloriza os outros empregos, e todos são importantes, né? Mas, por conta da nossa cultura, a gente acha que necessita de um emprego, assim, ser médico, ser professor, ou advogado, essas coisas, mas existem 300 milhares de coisas que você pode fazer sendo artista, e todas as profissões são válidas, óbvio. Sim, a arte é uma coisa que abrange, tipo, abrange realmente, né? Em muitos locais você pode atuar, tem coisas muito diferentes que você pode trabalhar, e tendo meio que o mesmo conteúdo artístico, né? Digamos assim. Sim, verdade. Sim, realmente é uma área que abre muita oportunidade mesmo. Sim, com certeza. E no nosso podcast, nós provamos que sim, é possível viver de arte. nós falamos vários âmbitos, várias oportunidades, né? Que essa parte, né? Essa profissão traz pra gente. Mas fala aí, como que foi a experiência de vocês? Foi o primeiro podcast que vocês fizeram? Foi. Foi o primeiro podcast. Foi o primeiro também. Ah, que legal. Fiquei nervosa, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. De primeira mão eu fiquei bem animado, né? Porque, assim, eu não esperava que eu fosse convidado pra algo do tipo. Até mais pelo fato de ser um programa de São Paulo e eu sair daqui de Goiás, de outro lugar, e conseguiram me achar ainda. Então, assim, é bem bacana mesmo que eu tenha sido convidado. Eu gostei muito de ter participado também. É, eu fiquei me sentindo honrada. É muito legal, tipo... Nunca ia imaginar que eu ia fazer parte de um projeto assim, tão legal. Ah, e uma das coisas que a internet proporcionou é essa de ficar mais próximo, né? Mesmo distante. Nós achamos lá o Gustavo, lá em Goiás, né, Gustavo? Sim. E ele tá aqui fazendo com a gente uma live aqui pra São Paulo. E é realmente muito, muito, muito legal. É. Mas e aí, gente? Fala um pouquinho de vocês, pro pessoal que não conhece. Fala aí a trajetória de vocês, o que vocês fazem. Você quer ir primeiro? Tá, vou eu. Pode falar, pode falar. Ok. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de arte. Fui uma criança bem artista ali, bem voltada pra humanas. Só que teve determinado momento da minha vida que eu percebi que eu não queria a arte só como se fosse um hobby. Era muito mais do que isso. E quando eu descobri na internet mesmo, pelas redes sociais, que era possível, né? Que era um emprego que eu ainda tinha muita visão de, sei lá, que a artista morria primeiro pra depois ter sucesso. Uma visão muito antiquada. Mas era o que eu achava, né? Quando eu descobri que dava pra poder trabalhar com isso, eu comecei a me empenhar e estudar sozinha pra poder melhorar meu traço e essas coisas. Depois de um tempo, né? Eu criei meu Instagram, comecei a postar meus desenhos. E agora eu tô na faculdade de produção audiovisual, que o meu sonho... Eu gosto muito de ilustração, né? Mas o meu sonho é estar trabalhando como animadora. Fazer animação. E aí, a minha faculdade é sobre isso. Ai, que bacana. Bom, na minha parte, eu também sempre gostei muito, né? Gostei muito de desenho, de ilustrações, dessas coisas. Eu queria aprender mais. Então, assim, de um tempo pra cá, eu venho me dedicando bastante nisso, né? Cada vez mais. E tentando melhorar sempre, né? Pra poder, tipo, alcançar mais pessoas e compartilhar um pouco da minha história. Assim como a Gabi tinha falado no nosso podcast, ela falou que queria trazer um pouco dela na arte. Então, eu também pretendo trazer um pouco de mim e fazer com que eu tenha algum reconhecimento pelo trabalho. Porque, sim, todos nós estamos à procura disso, né? Estamos à procura de ser vistos. Então, a arte meio que dá essa oportunidade pra gente. É, na real, o que eu acho mais bonito, o que eu mais quero fazer é trazer a representatividade. O que me encanta muito nas animações é que você consegue se ver ali nos personagens. Então, eu queria trazer isso de meninas negras fazendo o que elas querem fazer nas animações. Eu queria ter a minha própria série de animação pra poder fazer isso. Esse é o sonho. Vai rolar, gente. Um dia... Vai rolar. Isso é que é legal na arte. A gente se identifica. Sim, verdade. E a ilustração, sim, tem... A gente fala no podcast, né? Que tem vários estilos, vários jeitos de fazer ilustração. E agrada todo mundo, né? Agrada empresa, agrada pessoas físicas, agrada adulto, criança. É algo muito abrangente. Exato, exato. É muito abrangente. E a arte, igual a gente tinha falado, tá em todo canto, né? Tá em empresas, igual a Coca-Cola, tá em várias... Praticamente tudo que você vê hoje, tá, né? Então, a arte digital é como se fosse, tipo, o que a gente tá vivenciando agora. Como na quarentena, a gente não tem mais essa proximidade, digamos assim, Eu vejo que as pessoas estão procurando bem mais coisas digitais. Então, se a gente puder produzir e trazer um pouco de vida nas imagens, então a gente vai chamar bastante atenção e só tende a crescer, né? Realmente. Esse mercado. Perguntaram se a arte digital é o futuro. Eu acho que já tá acontecendo. Tipo, muitos dos artistas tradicionais, eles utilizam o digital pra poder conseguir divulgar o seu trabalho, né? Não necessariamente desenha no computador, mas escaneia o desenho pra poder colocar na internet essas coisas. Eu acho que tem um pouquinho de, assim, pelo menos quando eu ainda tava fazendo só tradicional, tinha um pouquinho de rixa, assim, entre digital e tradicional, mas acho que essas duas técnicas só servem pra se ajudar uma ou outra. Então... A gente pode falar do mangá também, né? Porque o mangá, ele é algum, a maioria, eu acho, é feito à mão, só que eles escaneiam até pra facilitar na hora de imprimir e tudo mais. Sim. Então, a parte digital realmente tá presente. É mais uma técnica, né? É uma técnica, é uma técnica. Porque no final, todo mundo, o que você necessita pra desenhar é o lápis e o papel, né? As outras coisas, você só tá utilizando ali dessas ferramentas pra você conseguir fazer e ter o melhor resultado possível. E no final, tudo começou no tradicional, né? Até desde o início. Foi primeiro ali o carvão e tal, com papelzinha e depois tinta e tudo mais. Acho que a gente só tem que aproveitar a tecnologia. Perguntaram anteriormente se vocês fazem artes de capa de livro? Se quiser me contratar, eu faço. Eu faço, pô. Bom, a gente tem... A gente tem a possibilidade, né, de trabalhar com muitas coisas. Então, sim, dá pra fazer isso, dá pra fazer arte pra jogos. Realmente vai depender do que o mercado tá buscando, né? Do que as pessoas estão buscando pra gente. Exato. Atualmente... Ah, pode falar. Desculpa. Então, sim, respondendo a pergunta. É. Atualmente, eu e o Otávio, nós somos ilustradores, né? Então, tudo que tem relação a isso, a gente tá aceitando. É isso. Pode mandar jobs, a gente aceita. Falando em jobs, dá uma divulgada aí no trabalho de vocês. Falei aí no Instagram. Isso aí. Entra aí no meu Instagram, gente. É iupi.ga. Esse meu nome é artístico, aliás. E iupi amou no matopeia. Só pra explicar pra vocês. E iupi, tipo, yay! E gai de Gabi, porque meu nome é Gabriela. Bem bobinho, mas pode procurar, tá, sim, no Instagram. No Twitter, o ponto é um underline. É isso aí. Bom, as minhas redes sociais, vocês podem encontrar com o nome de Tavo, né? Que meio que seria a abreviação de meu nome, do Tavo pra Tavo. E o meu Instagram é tavo.arts. Lá vocês vão encontrar vários desenhos, vão encontrar alguns rabiscos mesmo. Vão poder ver a evolução. E meu Twitter é arrobaGustave5. Legal, gente. Eu quero ver um monte de gente indo nas redes sociais deles, fazendo umas comissõezinhas, que é importante, né? Além de seguidores, também queremos ajuda ativa, né? Uhum. Enfim, gente, olha, Liderança Lilás. Vocês participam de editais públicos de arte, tipo a ProArc? Ah, se você me chamar, eu vou. Tipo, eu já fiz uma exposição de arte quando eu estava no ensino médio, né? No show de talentos lá. Eu fiz uma coleção de desenhos para poder deixar ali exposto. Eu já tive essa experiência, é muito legal. Eu adoro quando vem as pessoas e conversam um pouco. E também desenhar ao vivo é muito legal também. Se quiser me chamar, eu superparticiparia. Bom, como eu sou... Muito bom ter esse espaço. Como eu sou aqui de Goiás, né? Eu ainda não vi muito disso de arte, de ação cultural aqui relacionada a isso. Então, ainda não tive a oportunidade de participar de um. Mas se surgir, com certeza, eu adoraria. Eu sinto falta, assim, de algum programa de arte, de ação cultural e essas coisas. Então, assim que tiver a oportunidade... Legal. Aqui na Prefeitura de São Paulo, nós temos alguns editais da própria Prefeitura que investe bastante em cultura. Então, qualquer pessoa pode participar. E é uma coisa bem legal, Gabi, para você também procurar, se informar. Porque, realmente, às vezes, uma coisinha assim, mesmo que seja pequena, pode alavancar bastante o nosso trabalho. E, tá, vou procurar aí na nossa Prefeitura. Como você é de fora, né? Mas, enfim... Com certeza deve ter alguma coisinha aí. Ou você pode ser a liderança desse projeto, quem sabe. Verdade. Sim, mas com certeza não pode ter alguma coisinha aí. Ah, que legal. Temos uma pergunta da Tereza Maria de Souza. Vocês participam de algum coletivo? Um coletivo, como assim? Acho que algum grupo, algum... Outras pessoas que fazem o mesmo trabalho com vocês? Bom, atualmente, não estou participando de um grupo ativamente, né? Mas, no Discord, estou em vários servers de outros artistas. É sempre muito legal. Foi assim também que eu conheci o Tavo. Tipo, no Macau, aleatória, conversando sobre arte. Mas, atualmente, não estou. Então, tem que procurar ficar mais ativa na comunidade. Porque o pessoal é sempre muito legal. É muito da hora conhecer outras pessoas que também se interessam pela mesma coisa que você. Sim. Eu, no momento, estou trabalhando autonomamente. Então, não estou participando de nenhum coletivo. Mas, é claro, eu tenho contato com outros artistas que a gente pode se ajudar. A gente, sempre quando tem alguém precisando de alguma coisa, ou não conseguiu fazer, a gente tendo a se ajudar, né? A gente pode fazer vários grupos de estudo. Já fiz isso muito na minha carreira artística, até adquiri um certo aprendizado. Porque, assim, querendo ou não, você sempre tem uma coisa a absorver da outra pessoa. Então, a gente meio que se ajuda e acaba tornando tudo muito mais fácil, além de ser um pouco prazeroso, né? A gente pode conversar e trocar ideias mesmo. Influenciar uma a outra. É, foi isso mesmo que você falou. A Juliette Luiz disse de coletivo que são grupos que se ajudam e editais indicam um ao outro para trabalhos. O nosso público sempre participa bem ativo aqui nos comentários. Acho isso muito, muito, muito legal. Fale um pouquinho também do trabalho de vocês. Qual ou quais estilos vocês mais gostam de trabalhar? O que vocês mais gostam de fazer pra si? É, quem me imprimir? Eu vou falar. Ok. É, acho que, assim, o meu estilo foi bem flutuante. Acho que o estilo de cada artista meio que continua mudando conforme a pessoa continua crescendo. No início de tudo, assim, quando eu tava querendo aprender a desenhar e tal, eu fui muito pro lado de anime, porque eu gostava muito de assistir, né? E essa era a referência que eu tinha no momento. Tanto que o meu traço era bem engessado, bem flatzão. Porque eu não tava estudando, eu só tava, tipo, tentando recriar o que eu tava vendo. E conforme foi passando o tempo, eu fui puxando mais pro lado do cartoon. E é isso. Eu senti uma grande diferença no meu estilo depois que eu entrei na faculdade, porque depois que você tem o feedback de uma outra pessoa, né? Que tem mais experiência que você, você acaba dando, fazendo umas mudanças pra tentar melhorar. E meu traço tá do jeitinho que eu sonhava quando eu tava no começo. Então, eu tô muito feliz com o meu traço de agora. Eu já tentei fazer realismo. Tipo, faz muito tempo que eu tentei fazer realismo. Não curto muito, porque... Não sei. Eu acho que o mais legal na arte é você poder fazer umas coisas diferentes. Coisas que não estão necessariamente exatamente igual à realidade, mas lembra um pouco. Mas, realismo é muito bonito, né? Eu só não curto muito pra trazer o meu estilinho. Eu gosto de coisas mais cartões, mais fofinhas, mais redondinhas. Bom, tem mercado pra todo mundo, né? Tem mercado pra todos os estilos. E isso é algo muito interessante, porque acaba abrindo muitas portas, né? Muitas janelas de oportunidade. Então, assim, realmente, a gente vai acabar variando muito com o passar do tempo do que é daquilo que a gente gosta de fazer ou daquilo que a gente vai fazer pra trabalho, né? Porque, assim, tem sim alguns estilos de arte que tem mais mercado que outros. Então, a gente vai procurar isso pra trabalho, mas... Nem sempre é o que a gente quer fazer naquela hora de estudar. Ou naquela hora de ser uma atividade mais prazerosa, né? Porque arte também não é só trabalho. A gente também gosta de fazer, né? Gosta de estudar. Então, eu, particularmente, gosto muito de mangá. E, bom, essa que tá aparecendo na minha foto aqui da teia, é um trabalho que eu fiz. Então, no momento, eu tô gostando muito de fazer trabalhos desse tipo. É, inclusive, a minha fotinha também. Esse é o meu estilo atual, inclusive. É, gente, que legal. Clube da Artes. Como vocês se vendem? Só pela internet ou tem alguma loja física? Como é um portfólio de uma artista digital? Eu já vou falar rapidinho que nós falamos sobre isso e um pouco mais lá no podcast. Verdade. Então, se vocês quiserem, assim, mais detalhes, é só ir lá no Spotify e nas outras plataformas. As plataformas de áudio, que aí a gente explica tudo bonitinho. Mas, dá um spoilerzinho pra gente. Como que é? Bom, agora, né? Ultimamente, é só pela internet mesmo. Fazendo divulgação e as pessoas ou vêm até nós ou a gente tá ali se mostrando pra ver se alguém tem interesse de comprar alguma coisa, de comprar algum desenho. O Tavo, ele tem uma experiência bem maior nisso, principalmente que ele vende pra pessoal gringo, né? Pessoal de fora do Brasil. A minha experiência é um pouquinho mais de tá vendendo pro pessoal que eu conheço, de já tá conversando com a pessoa pela internet mesmo. E é desse jeito. Você tem que saber seu preço, né? E a pessoa vai vir falar contigo, interessada em algum tipo de coisa específica. Você tem que ter essa conversa pra saber o que exatamente você vai estar fazendo ali pra poder dar um preço muito bom, justo. E é isso, você faz a encomenda, deixa ali o cliente sempre sabendo como que tá indo o projeto. E o pagamento é via internet mesmo. Tem vários aplicativos que dá pra você fazer transferência e tudo mais. Sim, a gente consegue trazer até a arte digital pra algo mais tradicional, pra algo mais físico. Como, por exemplo, eu tô com a ideia e ainda pretendo abrir ainda esse ano de fazer uma loja minha de camisetas. Então, assim, como eu desenho, eu consigo recriar as minhas ideias e essa foto aqui de uma camiseta, isso. Algo mais autoral também. E também seria um adicional, né? Poderia ajudar muito na questão do salário. Ah, e no futuro também eu planejo fazer isso. Assim, não sei a loja de camiseta, mas eu ia colocar a minha arte estampada em alguma coisa. Mas eu não faria, como diz, fisicamente, é muito mais fácil virtualmente. Tanto que tem vários artistas que eu gosto de acompanhar no Instagram, que eles já fazem isso. Eles têm uma lojinha virtual. Tem vários sites, inclusive, já pesquisei muito sobre isso. que eles que colocam a estampa pra você. Você, como artista, pode fazer ali o seu desenho e tudo mais. Uma parte fica pra loja, né? Obviamente, porque eles estão com o produto, estão dando ali a matéria-prima e vão imprimir pra você. E eles mesmo que mandam pro cliente. Isso é... Você tem que pesar, né? O que é bom pra você. Porque uma parte acaba ficando pra eles mesmos. Mas é bem interessante fazer esse tipo de negócio. Ainda com as camisetas, né? Eu pretendo expandir ainda mais pro digital também. Como fazer um site pra venda disso, né? E atingir mais público. Mas isso seria mais focado que no Brasil, né? E também fazer algumas estampas, né? Eu já fiz estampas pra artes... Bom, empresas lindas de lojas lá. Então, assim, alguns dos meus desenhos já estão estampados em algumas camisetas dos Estados Unidos. Isso é muito legal. Muito bom. Ó, que legal. Que da hora, tá? Você é mundialmente famoso, então. Acho que famoso é uma palavra muito forte até o momento. Mas quem sabe um dia. Nossa, que legal. E realmente... Olha que facilidade que a gente tem, né? Você aqui no Brasil, produzindo da sua casa, tá tendo uma estampa sua nos Estados Unidos. Assim, sem vínculo pessoal. Que bacana. Perguntaram a gente sobre estilo, né? Sobre estilo de desenho. Perguntaram. Perguntaram sobre NTF. Vocês já pensaram nisso? NFTs. NFTs é o que tá surgindo agora, né? Não, é... NFTs. É uma forma de... Bom, é uma forma de vender a arte também. De você colocar... Colocar meio que a sua identidade ali. Colocar... Bom, como é que... É como se fosse um direito autoral na sua arte e vender isso como algo que você fez, sabe? É... Funciona como moeda online. Tipo, Bitcoin, etc. Ah, eu não sabia. Nossa, eu não sabia também, não. Ensina pra gente, tá? Bom, mas isso aí é o que eu preciso estudar ainda. Até o momento eu não pensei, não. Então, eu não posso falar muito aqui. Mas eu tô estudando essa possibilidade também de expandir pra isso. Que legal. Me vender e aprendendo. Sinceramente, eu não sabia disso aí, não. É, também não tava conhecendo. Mas é muito bom. Sempre, depois eu vou dar uma olhada. Sim, sim, verdade. Gustavo, você tava falando sobre abrir uma marca de estampas de camiseta e tudo mais. E você vai conseguir investir nisso com o dinheiro das suas artes, né? Que você mesmo se sustenta pelas suas obras. Sim, exatamente. Eu já tinha essa ideia de algum tempo atrás, mas antes era só um sonho. E que agora tá um pouquinho mais próximo de fazer isso. Como eu pretendo fazer bastante, bastante camiseta, eu devia precisar de mais investimento. Então, eu tô pegando um pouquinho cada mês e vou sustentar nisso. E tomara que dê certo. Eu vou fazer um investimento nisso, né? Nossa, que legal. Quantos anos você tem, Gustavo? Desculpa. Eu tenho 18 anos. Tem 18 anos. Olha só, já tem 18 anos. Já se sustenta pela sua arte e ainda já vai investir um novo negócio. Isso que é uma mente empreendedora. Eu sempre quis abrir uma coisa onde meio que eu decidisse, sabe, como funcionar. Eu sempre tive uma mentalidade mais assim. Eu sempre gostei disso. Então, eu já tive várias ideias. Para o meu crescimento pessoal, né? Com essa coisa da arte, eu comecei vendendo bolo. Até comprar meus equipamentos e fazer arte. Começar a estudar de fato. Então, assim, eu sempre pensei em abrir meu próprio negócio. Desde mais novo. Nossa, que legal. Que bacana. E aí, Gabi? Fala um pouquinho para a gente como está sendo a sua faculdade. Ah, está sendo muito legal. Agora a gente está no período de férias, né? Vai voltar no próximo mês. E é sempre muito... É muito bom estar fazendo um curso que me interessa, né? Que é muito bom. Está puxado, né? Bem puxado. Principalmente que, infelizmente, não está sendo presencial. Era para ter sido presencial. Mas, por conta do Covid-19, está sendo remoto. Mas, é muito bom. Eles sempre dão um apoio. É muito legal que a gente tem um grupo de estudos, né? Também. Que a gente junta o pessoal fora da aula. Para poder falar sobre arte. Para poder trocar dicas. Isso é muito legal. A arte digital é muito prática para empresas. Podemos estampar com muito mais facilidade, sem precisar de fotolipos, como no passado. Eu nem sabia que existia a fotolipo. Nem sei o que é. Sushi da Adri. Quando puder, eu queria fazer uma parceria com uma artista. Para lançar aqui no meu restaurante arte culinária japonesa. Ó. Já temos dois artistas aqui para entrar em contato. Exatamente. Pode me chamar lá no Instagram, no Twitter. Eu já trabalhei com um restaurante aqui. E abri um restaurante de tacos aqui na minha cidade. Então, eu fiz uma logo. O nome do restaurante é Los Tacos. Então, ficou bem legal mesmo. E meio que acaba sendo a cara do restaurante, né? É uma forma de chamar um pouco mais de público. Com coisas mais chamativas. E também, eu acho que dá um marketing a mais para o negócio. Dá a cara da empresa. Sem contar que é gratificante, né? Você olha assim uma loja e está com alguma coisa que você fez. Está com um pedacinho seu lá. Sim. E vai ser muito visto, né? Porque, por exemplo, o restaurante. Ele pode ter a arte lá que vai ser a logo da empresa dele. Mas, ao mesmo tempo, pode chegar, por exemplo, um guardanapo na sua casa. Na sua encomenda, né? E vai estar lá com a sua arte estampada nele também. Com a logo ali. Vai ser bom tanto para a empresa quanto para o artista, né? Ai, gente, que legal. Muito gostosa a nossa conversa. Ainda mais o podcast que a gente fez. Eu vou fazer propaganda de novo. Vamos lá ouvir, porque, além de todos os assuntos que a gente está falando agora, tem vários outros. O Gustavo fala detalhes sobre como fazer contato com o pessoal de fora. do seu computador, na sua casa. Qualquer pessoa com internet pode fazer trabalhos para as pessoas em outros países. Ele fala sobre conversão de moeda. Ele fala sobre várias outras coisas. Também, junto com a Gabi, eles falam sobre portfólio, a importância do portfólio, como separar algo formal e algo informal, né? A importância das redes sociais também. E é isso. É algo bem legal para você que se interessa por arte, ou não necessariamente arte digital, mas quer criar algum conteúdo, né? E pode vender o seu serviço. É muito importante ouvir. E aí, gente? Fala aí para mim. Deixa eu pensar. A gente falou um pouquinho lá no podcast sobre o trabalho mais importante que vocês fizeram. E a Gabi falou da exposição, só que não falou exatamente o tema. Eu acho o tema tão bonito. Eu queria que você falasse de novo. Feminina. É, o tema era Negrita e Feminina. Eu quis colocar a mulher negra como o centro das atenções. Então, eu fiz vários desenhos em volta desse tema, só com mulheres negras e tal. Você tem vários desenhos. Inclusive, está no meu Instagram todas as obras dessa coleção. No caso, você vai ter que descer um pouquinho o feed para ver, mas... Já faz um tempinho. É, já faz um tempinho, mas está tudo ali, se vocês quiserem ver. Foi muito legal. Eu acho que foi um dos melhores projetos que eu já fiz. Eu quero muito refazer ele quando eu tiver um tempo livre. E também... Muito obrigada. Pode falar, Thalva. E também para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, a gente vai disponibilizar o link aí. Eu vou enviar para a Aline para ela disponibilizar para mim, se possível, por favor. E aí vocês podem entrar lá e conhecer um pouco mais. Vamos colocar aqui nos comentários. Vou mandar aqui para você. Ih, cadê você? Coloca aqui no bate-papo do próprio Cine Arte. Pronto. Luiz Carneiro, como vocês mensuram o valor da arte que produzem? Olha só uma pergunta que está lá no nosso conteúdo. Você só tem que pensar exatamente em que tipo de arte você vai fazer. Se você for fazer uma arte menor, uma coisa mais simples, vai acabar sendo mais barato. Só que você tem que ter cuidado para não desvalorizar o seu próprio trabalho. Essa é a regra simples. Assim como qualquer outro tipo de trabalho, acaba variando de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, comércio. Mas assim, você tem que pensar num preço justo que pague o seu tempo e multiplicar isso pela sua mão de obra, que acaba sendo o que você está gastando. Porque, por exemplo, não é só a gente pegar e desenhar, mas... Por ser digital, tem também... Tem que incluir que você está gastando energia, você está gastando... Enfim, você comprou seus materiais, você gastou o seu tempo, né? É a moeda mais cara que está tendo, hein? O tempo. Tudo conta. Exatamente. Então, tudo conta. Toda a sua experiência está ali naquela arte. Mesmo que seja uma coisa rápida, né? Tem ali tudo que você já aprendeu. Então, é importante dar o seu próprio valor em relação a isso. Assim como a Gabi falou, você não pode se desvalorizar, né? Você não pode pensar que você não vale tudo isso, mas... Claro, um preço justo e que seja algo que seja bom para os dois, né? Tanto para o cliente quanto para o artista. É. Principalmente também quando você está trabalhando com pessoas físicas, né? Quando você está ali, tete a tete com uma outra pessoa, é muito mais fácil você estar tendo essa conversa para ser bom para os dois lados. Mas quando é para uma empresa, você tem que pensar um pouquinho mais abrangente. E principalmente como eles vão utilizar a sua arte. Porque se for um negócio que vai ser replicado várias, várias vezes, você tem que colocar isso em conta no preço. Porque eles vão reutilizar várias, várias vezes. Vai ser vista a sua arte várias, várias vezes. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Quando é para uso comercial, a gente acaba colocando um pouco mais de preço. Porque, assim como ela falou, vai ser realmente reutilizado. Sim, é verdade. A pessoa vai gerar renda dela, né? A partir de algo que vocês produziram, então. Uhum. Aqui nos comentários, a gente está com o nosso link do nosso episódio, do Spotify. Acabando essa live aqui, cliquem aí, vão ouvir todo o nosso conteúdo, que está realmente sensacional. Além do que a gente falou aqui, tem muito mais coisa. E, gente, muito obrigada, de verdade, por ter participado desse projeto. Eu gostei muito de fazer esse conteúdo mesmo. Eu estava muito empolgada para fazer essa gravação. Ai, gente, demais. Sério, de coração, muito sucesso para vocês e muito obrigada. Ai, meu Deus. Obrigada. Eu estou, tipo, muito honrada de estar aqui, de verdade. Muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado a todo mundo que está aí, né, assistindo. que está comentando na live. Realmente é bastante... É bem bom ver que tem gente que está aqui apoiando, né, de certa forma. É gratificante demais. É se sentir muito motivada. Muito obrigada. De verdade. De verdade, né? Todo apoio conta, assim. Principalmente quando você é autônomo. Uhum. Muito obrigada. Eu vou dar uns recadinhos aqui finais. Por favor, no fim dessa live, aqui nos comentários, a gente tem a avaliação para saber como que foi o conteúdo para vocês, se vocês gostaram. Se está tudo bonitinho. Se querem algum tema novo. É muito importante que vocês coloquem para a gente as suas opiniões. E também temos a nossa programação da semana. E amanhã, às 11 horas da manhã, junto com o Teia Perus, nós vamos ter Mulher e Mãe Afroempreendedora. Uma live super importante. Convido todo mundo para assistir. Vai ser muito legal, às 11. E também, às 7 horas, nós vamos ter uma live de um lançamento de um artigo do Teia Caixeirinha. Vai ser sobre empreendedorismo feminino. Com a nossa querida Bruna Nima e a Giovana Catanho. São temas maravilhosos, temas super importantes. Convido todo mundo para assistir e acompanhar esses conteúdos. Muito obrigada, gente. Sigam o trabalho deles. É algo maravilhoso. Inclusive, se vocês quiserem mandar DM lá no Instagram para conversar sobre arte. Mesmo se vocês quiserem só bater um papo ou quiserem fazer uma commission, pode mandar mensagem que eu vou responder. É isso mesmo. Convidam eles para vários trabalhinhos. Ai, gente, muito, 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 muito obrigada. De verdade, viu? Beijão. Muito obrigado e uma boa tarde também. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos ouvir lá o nosso podcast. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.